Aê DJ MG, cê tá ligado na nossa caminhada né moleque, a luta foi grande mas a vitória chegou cachorro Eu vou lutar, vou na fé, meu Deus eu te prometo não remar contra a maré, contra a maré Eu vou lutar, vou na fé, meu Deus eu te prometo não remar contra a maré, contra a maré Sou moleque de favela, o primeiro sonhador e aos poucos no mundo do foco, meu Deus me abençoou Tô na luta, tô no foco, eu tô na correria, pra dar melhora pra quebrada, ajuda a minha família E os que me julgou, eu entrega o senhor, o protetor e o nosso salvador Quem diria quem sou eu, e por que tão me julgando, mais um menor pedindo a Deus e implorando Mais um menor pedindo a Deus e implorando Eu vou lutar, vou na fé, meu Deus eu te prometo não remar contra a maré, contra a maré Acordei outro dia tentando esquecer dos pesadelos que sonhavam e não consigo esquecer E se meu Deus quiser, eu vou conquistar Vou lutar tipo José Alto e dribar pico e mar E vou chutar pra longe todas as decepções e as mágoas que ficaram no meu coração Eu me apeguei a Deus, ele disse o foco é persistir E me deu força e coragem pra chegar até aqui Eu me apeguei a Deus, ele disse o foco é persistir E Dona Selma eu te amo, é o menor MC E Dona Selma eu te amo Eu vou lutar, vou na fé, meu Deus eu te prometo não remar contra a maré, contra a maré Eu vou lutar, vou na fé, meu Deus eu te prometo não remar contra a maré, contra a maré Eu vou lutar, vou na fé